Valendo! Globo carregado em Paralhando, 80 bolas numeradas de 0 a 80. Bola azul, 45. Azul, número 45. A primeira dezena sorteada, e aí? Começou marcando, boa sorte. Bola marrom, 54. Marrom, número 54. Quina com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola vermelha, 31. Vermelha, 31. Foram sorteados três números, faltam dois. Loterias Caixa, já pensou? Bola laranja, 39. Laranja, número 39. E agora, valendo mais de 14 milhões de reais, o quinto e último número daqui na bola amarela, 32. Amarela, 32. A bola ficou parada ali na base do Globo. A dezena é válida, normalmente vamos confirmar as cinco dezenas sorteadas no concurso 6496. da Quina, 45, 54, 31, 39 e 32. Auditores, auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, primeiro HUO. Obrigado.